Música dentro do seu e ser único e ser único e ser único e ser único e ser feliz e ser O que é o que eu não sei, cristais de amor amarrar Saber que serás feliz, que eu poderia acalertar Para abandonar meu coração Renacer Misiones em teus olhos, agujeros na terra Um verde profundo em meu mar A raio é me laide, amada se em que me te Eu te o que eu falo, para sempre Para sempre Amor, 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 amor Ah, me conduz, oh, eu sou me com, eu sou me com Ah, me conduz, oh, eu sou me com Ah, me conduz, oh, eu sou me com 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 Ah, me conduz, oh, eu sou me com Ah, me conduz, oh, eu sou me com O que você está fazendo? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal